Nossa Vida é um Risco Negociante se arrisca, se ele não pensar primeiro Arrisca vender fiado e esse risco é traiçoeiro Quem compra nunca se arrisca, quem arrisca é o vendeiro Arrisca perder o amigo, ai, ai, e também perder dinheiro Tem o risco da mentira, tem o risco da verdade Tem gente que arrisca a vida, só fazendo crueldade Arriscando a própria vida, pondo em risco a sociedade Policial arrisca a vida, ai, ai, pra nossa tranquilidade O risco sempre existiu, não tem como evitar Enquanto o mundo for mundo, nós teremos que arriscar Uns arriscam e dá sorte, tem outros que dá azar Somente o risco da morte, ai, ai, que ninguém vai escapar